Bom, você trabalhava como ator e bombou também na internet. Como foi essa loucura na sua vida, Rafael? Foi muito legal. Eu fazia faculdade de teatro, fiz de cinema também. E aí juntou um grupo, uma galera que fazia teatro, admirava um trabalho ao outro e teve o Porra dos Fundos. Não sei se você conhece o Marquinho Magela. Sim, sim. Você conheceu ele lá. Maravilhoso. E quando vocês começaram a namorar? Porque tem esse boato. Mas a galera inventa pra vender jornal, pra vender revista. Inventa pra vender jornal, é verdade. Bom, você adora associar as pessoas também por telefone, que eu sei. Você toparia passar um trote aqui ao vivo? Toparia. Quem sabe faz ao vivo, meu amor. Então vamos lá, cadê o telefone, vamos passar um trote. Você quer sugestão da galera? A plateia podia dar, de repente, um personagem pra gente ligar e passar trote pra alguém. Língua presa. Língua presa é legal, hein? Língua presa. Uma pessoa que fala assim, gente... Tá, pode ser. Já tá o telefone aqui, pode discar? É só discar. Já tá o telefone aí. Alô, de onde fala? Farmacêutica. Boa noite. Meu nome é Ida, tá? Primeiro eu queria parabenizar aí a que eu adoro. Eu sempre peço aí, vocês entregam tudo no bate-pronto mesmo. Tá certo, meu amor. Obrigado, hein? E você é farmacêutica? Como é que é a sua formação? Olha, só daqui a dois anos. Tá, mas você tem noção das coisas se eu te pedir... É porque tô com umas dúvidas aqui. Tô eu sozinha. Pode falar, pode falar. Meus filhos foram estudar supletivo antigo. Tô sozinha em casa. Vamos lá, que eu posso te ajudar. Eu tô com uma ferida no meu joelho esquerdo. Começou a sair cocô. É normal. Você me aconselha, de repente, um médico mesmo. Não tem um band-aid, uma coisa aí que você possa estar me recomendando? Um spray. Então, vamos lá. O que que tá saindo do seu joelho? Cocô. Olha, como é novidade pra mim... E o mais louco assim, eu fiz cocô normal na privada antes, eu comparo igualzinho. Gente, tá saindo secreção. Você vai dizer pus, é isso? Eu não chamo isso de pus, não. Oi? Não chamaria isso de pus, não. Tem até uns pedancinhos antigos de cenoura. Caramba. É, aí eu não vou poder te ajudar. Será que eu tô estreando um novo cu? Olha, bem provável. Vem dessa forma de que você tá falando. Vou te passar aqui, rapidinho, importante. Querido, desculpa. Aqui é o Ferdinando, do Vai Que Cola e do Ferdinando Show. Você acabou de participar aqui do programa, tá bom, querido? Desculpa a brincadeira, tá viado. Um beijo aqui da minha plateia pra você, tá bom? Tá certo, querido. Muito obrigado. E desculpa aí qualquer coisa. Quer deixar um recadinho pra alguém? Mandar um beijo pra namorada, pra família? Não, só manda um beijo aí pra dona Shirley, que eu tô sem visitar ela, minha mãezinha. Dona Shirley? Um beijo, dona Shirley! Fica com Deus, querido. Obrigado. Obrigado, querido. Não, fica com Deus. Tchau, tchau. Desculpa a brincadeira. Beijo. Não preciso se desculpar. Não é meu, não é? Palmas pra ele. Rafa, você é super expressivo, né? E por isso foi comparado com o Jim Carrey. Você se incomoda com as comparações? Porque eu sofro muito com isso. Me comparam muito com a Beyoncé. Como é que é isso pra você? Eu acho maravilhoso. Ainda mais o Jim Carrey, que sempre foi uma referência pra mim. Eu, pequenininho, ficava imitando as falas dele. Descobrindo os novos filmes dele. Aí imitava, ia na festa do Halloween das colinhas, não sei o quê. Vestido de máscara. Imita um pouquinho pra gente. Eu tenho a menor possibilidade. Tudo bem. Como é que é o Jim Carrey? Eu ficava smoking. Olha, que luxo. E pensando nisso, a gente criou aqui o quadro O Oscar do Carão. Eu vou falar uma frase e você mostra que carão ela merece. Pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Quando sua mulher pede pra você chegar mais cedo em casa porque ela quer fazer neném, como é que é a cara? E quando sua filha grita no banheiro e fala Pai, vem me limpar. Quando ela tá toda cagada, o que que você faz? É xixi ou cocô? Próxima. Quando você tá no elevador lotado, rola aquele cheiro estranho e você sabe que foi você o autor do crime. Qual é o carão? Qual é o carão? Próximo. Quando seu show infantaria é super aplaudido. Maravilhoso esse quadro. Quando você tá seduzindo alguém, mas está com alfaça no dente. Tombou! E o Oscar vai para Rafael Infante! Muito obrigado. Obrigado. Olha! Luxo! Recebamos o Oscar. Prazer. Oscar de melhor canal. Discurso! 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 Vai lá. É... Primeiro não... Ai... Não existiria a menor possibilidade disso aqui acontecer sem vocês. Isso aqui é pra vocês. O Rafa faz uma bicha maravilhosa. Inclusive, a gente é amiga. Essa bicha que o Rafa faz é minha amiga. Tá? Você topa aqui uma transformação, Rafa? Topa. Eu não tenho controle. Às vezes, é uma magia que acontece. Eu não sei como é que funciona. Você topa se glitterizar aqui ao vivo no nosso programa? Topo. Então, vamos lá. Como a gente glitteriza ele? Uma salva de pinta. Vi-a-do! Gente! Quem é que tá aí no cavalo? Boa noite, Ferdinando Show! Quem que tá aí no cavalo? Gente, tava presa aqui dentro há horas. Foi isso esquisitérrima. Como você tá se sentindo aqui no Ferdinando Show, amiga? Verdadeira. Tá. Eu não posso conversar com a garganta seca. Você quer um drink? Você vai beber também? Óbvio. Alguma coisa com hortelã? Por favor, Thiago. Você preparou o quê pra gente, Thiago? Então, pra esse novo momento do Rafael, eu preparei batida de neca nervosa. E pro Ferdinando, Sangria das Recalcadas. Ótimo! Adoro o nome dos drinks. Rafa, você vai beber batida de neca nervosa. E eu vou beber a Sangria das Recalcadas. Sabe sim. Que queneca. Muito louca. Saúde. Obrigado pelo drink. Eu adoro dar close. Você também adora? Com certeza. Vamos começar agora o nosso bate-bola. Você topa participar, amiga? Com certeza. Chegou a hora dessa gente brunzeada. Mancha seu valor. Um homem. Todos. Uma mulher. Morta. Um ator. Rafael Infante, não sei se vocês conhecem. Uma atriz. Marca as próprias magelas. Um livro. Páscoa. Só assiste na audiovisual mesmo. Da preguiça de ler. Reencarnação. Super curto. Espíritos. De vez em quando, baixa aqui sexta-feira. Uma nota 10. A paz mundial. Nota zero. Ponta dupla de cabelo. Bicha pela bicha. Vrá! Tombei! Ih, lacrou! Obrigado, querida!